Aplausos Primeiro, boa tarde a todos Como sempre, agradecendo a Deus Por estarmos aqui É um momento ímã Para nós, vivendo isso aqui A doutora Cristina Pela visura do trabalho Que conduziu este pleito Para nós Agradecimento E dizer a você Que parabéns Por você ter conduzido esse processo Que deu a vontade do povo Como vencedor dessas horas Ao doutor Chilon Que com seu trabalho De investigações, buscando sempre Também fazer Com que o nosso povo Pudesse ter o seu direito De expressão Obrigado a você também Chilon Por estar conduzindo esse processo De 2016 Letícia E toda a equipe do Cartone Por ter feito também Um grande trabalho Junto Com a população de Esperantinópolis Para dar Realmente Aquilo que o povo queria Colocar em 2017 Na administração de Esperantinópolis Poção de Pedras São Raimundo e São Roberto Porque são conjuntos Nas cidades Esse agradecimento Vai também Para todos Que fazem Essa composição Ao nosso parceiro Amigo Rogério Nosso vice Aos vereadores Aos vereadores Gilson Nildete Udivane Mestre Riva E Bracchiara Que fazem a nossa coligação E aos outros também Frankson também E aos outros da outra coligação Como Isomar Lula Mihailov Chiquinho Bovontade E Antônio Luiz Parabéns a vocês É um momento de felicidade Que vocês estão Aqui Para ter Esse compromisso Com a justiça E com o povo Para quatro anos de administração Não é fácil Hoje A gente olhar A nossa cidade Doutora E o doutor Chilão Que anda muito aí nas ruas Ver O quanto foi difícil A gente fazer uma caminhada Para buscar Carregar Nas costas Um processo desse aí Porque como você disse Vocês vão estar fiscalizando Mas o nosso principal fiscal É o povo Porque foi atrás deles Que nós fomos Casa a casa Pedindo apoio Para que ele olhasse Pela sua cidade Olhasse para nós Como o condutor Desse processo Então nós temos Essa responsabilidade De cumprir E eu peço a vocês dois Que junto Com todos esses Vereadores Comigo Com Rogério Possamos juntos Buscar fazer uma administração Transparente Coerente Com o povo de Esperantinópolis Esse é um pedido Que eu faço Para que a gente possa juntos Fazer isso aí Eu tenho certeza Que a luta minha Com todo esse grupo Vai ser para dar Esse respaldo Também à justiça Não é fácil A gente conseguir Andar Hoje em Esperantinópolis Para não ouvir reclamação Porque nós temos Uma administração Que está se encerrando Mas que não conseguiu Dar transparência Das suas palavras Durante a sua campanha Passada E o povo disse não E nos conduziu Para esse processo E eu agradeço sim Mas sei da responsabilidade Responsabilidade Essa que a gente olha E não consegue ver O fim desse túnel A gente não consegue ver A luz dele Quando estiver lá Que a gente vai sair Buscando Para ver se a gente consegue Chegar a momentos Que a gente possa trazer Para a nossa sociedade Uma saúde Com qualidade Que a gente possa dar O primeiro passo De uma educação Que venha Trazer para nossos filhos Nossos netos A condição de amanhã Estar disputando Um carro com vocês E lutando de igual Para igual Com outros municípios Que tenham mais Esse espaço Que aqui em Esperantinópolis Hoje não tem A gente olhando Todos os quadros De nível social De Esperantinópolis Essa administração Só fez diminuir Os índices Índices Que chegamos ao quadro Hoje 3.28 Do IDEB Isso é triste Para nós E é uma responsabilidade Muito grande Que a gente está assumindo E eu lhe digo Com certeza A todos vocês aqui Que a nossa Participação Junto com todos É para resgatar Essa dignidade Do povo de Esperantinópolis Porque essa aqui É a terra da esperança E essa esperança Nós vamos construir juntos Para que amanhã Possamos dizer A nossa parte Nós cumprimos A de vocês Vocês assumam Daqui para frente Porque com certeza Vocês também Têm a responsabilidade De fazer assim Como eu e os outros Para que possamos Ter dias melhores Por Esperantinópolis Muito obrigado a todos É um momento De satisfação De alegria Que eu divido Com todos E que a Esperantinópolis A partir de 2017 Está convidado A se ombriar Com a gente Nos esforços Para trazer melhores dias Obrigado a vocês Um feliz Natal E que 2017 Seja refleto De bênçãos E felicidade Muito obrigado Acabando de ouvir O discurso Do prefeito Faremos a partir de agora A entrega De novos candidatos Eleitos Do município De novos candidatos